As provas usadas pelo Ministério Público na Operação Vendilhões foram consideradas pelo desembargador Olinto Menezes do Superior Tribunal de Justiça como ilegais, mantendo assim bloqueada a investigação contra o padre Robson. A defesa disse que a sentença reconhece a inocência do religioso que segue afastado das funções como padre. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reconheceu que o padre Robson é inocente. Nunca houve, portanto, qualquer irregularidade na AFIP. Esperamos que agora o padre Robson possa retornar às suas atividades normais como religioso, uma vez que esse assunto está encerrado. Segundo as investigações da Operação Vendilhões, o padre Robson, então reitor da AFIP, que administra o Santuário Basílica de Trindade, usou o dinheiro doado por fiéis para comprar fazendas, casa na praia e até um avião. Ao todo, o prejuízo para a associação chegaria a mais de 100 milhões de reais. Em nota, o Ministério Público informou que recorrerá da decisão.